Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, deixa eu fechar aqui tudo pra vocês, que eu vou falar o que a gente tá fazendo hoje Vocês vão ter uma noção bem, bem boa aqui Os dias pra trás, uma pessoa, eu não lembro onde que foi Se foi nos meus grupos de WhatsApp, se foi no próprio canal Ou em algum grupo de Facebook, eu vi alguém querendo fazer uma conversão de XLS pra TXT com o programa em C Ou seja, ele queria converter XLS pra TXT XLS pra quem não sabe é o formato da Excel Eu acho, eu acho que essa pessoa, essa sugestão, esse pedido Não sei se foi alguém que viu as aulas de programação Em específico o vídeo sobre escrever em arquivo Que eu escrevi em XLS e TXT Ou se foi no próprio vídeo específico Ou alguém dos grupos, enfim, eu não lembro Mas eu resolvi fazer o programa Eu achei interessante o desafio Pode ser uma coisa que amanhã me seja útil Sei lá pra quê Eu já tenho um programinha, bora escrever ele Você gasta aí meia hora, uma hora, pra quem tá assim, prática como eu Mas como eu peguei o meu programa antigo lá Eu gastei acho que uns 7, 8 minutinhos pra fazer esse aqui Mas vamos lá Então eu tenho aqui dois métodos, tá? O XLS pra TXT e o TXT pra XLS Então eu posso converter de um pro outro, de outro pra um O menuzinho aqui é só o menu mesmo, tá? Dentro do meu índice eu só vou ter um while pra poder chamar um método do outro Pra eu sair, bom, o default, o default, quase que não sai E isso aqui também não precisava estar aqui não Eu só tava testando os métodos aqui Vamos deixar assim, a gente pode até salvar aqui E bom Entre os dois métodos aqui não tem diferença alguma Só E quem entra e quem sai eu vou mostrar pra vocês Então eu vou falar só um e mostrar a diferença, tá? Basicamente o que eu fiz foi aquele programa nosso Eu posso de escrever em arquivo e editar a partir dele, em cima dele, tá? Então eu tinha aqui lá o file pra abrir o arquivo Eu fiz de novo com o segundo arquivo Já que eu tenho que converter de um pro outro Eu coloquei essa frase lá aqui Que vai ser ali embaixo, lá vocês vão ver O nome de um arquivo e o nome do outro E um i aqui Eu não lembro se eu tô usando esse i ainda Se era do programa antigo Eu acho que é do programa antigo Acho que esse i aqui nem é importante mais não, tá? Enfim Eu vou deixar o comentário aqui Se não for importante eu já vou inclusive excluir ele, né? Tirar ele daqui Então meus dois formatos que eu vou trabalhar sempre aqui, beleza? E pronto Eu venho aqui e digito o nome do arquivo Que eu quero converter o arquivo de entrada, tá? Então um arquivo que já existe, beleza? Então esse arquivo de entrada tem que existir Eu não vou criar ele aqui Nem preencher ele aqui Se vocês querem um programa que crie e edite o próprio arquivo Você pode fundir esses dois programas Simplesmente colocar aqueles metros aqui dentro Ou esses lá E alterar os menus, tá? Aqui eu só peço o nome do arquivo que vai sair, tá? Ele não precisa existir Aliás, ele não pode existir Se ele existir ele vai ser apagado, viu? Vai ser apagado Eu fiz assim porque Se você tá comentando um arquivo Você não quer, vamos dizer, lixo de outro arquivo Então Por isso eu fiz dessa maneira Eu abri os dois arquivos O primeiro que eu só vou copiar como R, né? Pra quem não lembra dos tipos de A maneira de abrir os parâmetros pra abrir o arquivo Dá um pulo no primeiro vídeo lá Não vou explicar de novo E o segundo eu abri com W, né? De write Enfim Aqui só pra verificar se o arquivo pode ser aberto Se você não conseguir vai dar um erro E aqui o que eu vou fazer é o seguinte Eu vou ler o arquivo Então fgets aqui Eu vou ler aquela linha E simplesmente vou pôr no outro arquivo Assim de simples Então eu tô lendo aqui no arquivo 1 E tô escrevendo no arquivo 2 direto Não tô fazendo nada Você pode, se quiser, imprimir esse frase aqui Que vai ser o que o fgets vai pegar onde vai salvar Só pra ficar vendo na tela bonitinho Ou pra fazer algum debug Mas não precisa, tá? Fechei os dois arquivos e pronto Lembrem Nós temos aqui então o arquivo 1 e o arquivo 2, né? Porque ele vai abrir aqui no fopen Então o nome 1 e o nome 2 O nome 1 tá aqui O nome 2 tá aqui Pra montar o nome 1 Eu pego o nome que o cara digitou aqui E coloco o formato nele E o nome 2 eu pego aqui, né? E coloco o formato nele Então por isso tem o formato 1 e o formato 2 O formato 1 nesse caso aqui É o txt E o formato 2 aqui é o xls, tá? Então é só pra você pôr os arquivos Então por isso eu falo Sem o formato aqui Você não precisa nem pôr o formato do arquivo, tá? Obviamente Aqui no contrário, né? Eu só inverti isso aqui, ó Só inverti esses dois arquivos aqui, tá? Mais nada E obviamente o textinho e tal Mas mais nada O resto é idêntico, beleza? Então o que acontece Na minha Aí, bom Você tem que deixar os arquivos que você quer Dentro da pasta aqui do projeto, tá? O que é que nós vamos fazer então? Nós Eu coloquei dois arquivos de teste aqui, tá? Eu vou abrir só pra vocês verem Que tem coisa nele já Então tá aqui um arquivo txt com um monte de coisa escrita Eu tenho aqui então xls na planilha do Excel Já com algumas coisinhas escritas, né? Inclusive tá bem diferente Eu deixei tudo isso aqui Esses arquivos inclusive são do vídeo anterior, tá? Desse vídeo de inscrever em arquivo Eu continuei usando eles Eu não mexi nada Então eu tô deixando assim bem Com enters e a frase Pra poder Vocês verem que funciona muito bem Pelo menos dentro desses testes que eu fiz aqui Vamos rodar aqui então o programa Compilar e rodar ele Ah, deixa eu só vir aqui também Que ele tem aquele inti Eu vou comentar ele Pra ver se ele não vai dar nenhum tipo de problema Enquanto o arquivo roda pra gente apagar O que que eu vou fazer aqui? Eu vou então O número 1 Vou converter xls pra txt Só um detalhe Aqui os dois arquivos de entrada Chamam teste, tá? Os dois arquivos de saída Eu vou pôr o nome de saída Vocês vão ver lá Então teste txt E teste xls já existe Aqui ele me pede então Pra converter o arquivo xls pra txt Ele me pede o nome do arquivo xls Eu vou pôr só teste Ele vai completar o xls sozinho lá E ele pede o nome que eu quero Que o novo arquivo que vai criar Convertido seja Então saída E ele vai pôr txt Pronto Arquivo convertido com sucesso Eu já vou aproveitar Só porque esse aqui também é bem estúpido Já vou fazer o número 2 também Converter um txt pra xls Então txt também chama teste E o xls também eu vou chamar de saída Tá? Os dois arquivos foram criados Eu vou dar um 0 aqui Vou sair Pronto Fechou o programa O programa tá fechado Agora nós tínhamos os dois testes Nós temos os dois saídas Nós temos que comparar Esse teste Com essa saída, né? Então entrou o txt Saiu um xls Entrou um xls Saiu um txt Então eu vou abrir aqui Meu teste txt E vou abrir a minha saída Xls Como eu tinha comentado Eu vou colocar eles lado a lado Para vocês verem Que eles são idênticos Então deixa eu pôr a entrada de cá A saída de cá E tá aí Olha só Eu entrei com esse txt aqui E ele sai Esse xls Formatado Bonitinho assim Tá? Ah, Luciano Mas eu quero escrever Nessa planilha de cá Primeiro que eu ensino a fazer isso Como funciona isso No primeiro vídeo lá Vai tá na descrição aí Segundo Que na próxima arquivo de conversão Vocês vão ver Se funcionar O contrário Mas enfim Então funcionou certinho Tá? E agora então Eu vou entrar com o teste Xls Correto? Que eu quero converter Vou passar por lá de cá E a saída em txt convertida Tá aqui E quando você tem Células na mesma No mesmo número Na mesma linha Tá aqui Eles são divididos por um ponto e vírgula Isso aqui é automático Não foi o que você tem Não foi o que eu falei Isso é Vamos dizer assim Uma conversão É como é E se vocês forem lá no vídeo No primeiro vídeo De Como escrever em arquivo Vocês vão ver que eu usei o ponto e vírgula E foi exatamente Por esse motivo aqui Então tá aí Mesma coisinha Pulando uma linha Aqui Pula uma linha Aqui tá os pontos e vírgulas Pra mostrar que é outra célula Na mesma linha Coluna Obviamente Enter Perdão Aqui tá mudando a coluna Na mesma linha E quando eu mudar a linha Muda aqui Na linha E estão aí Os dois arquivos convertidos Se eu fiz muito rápido Eu vou fazer de novo Vou apagar os dois saídas aqui Vou vir aqui no f9 Então eu vou converter agora XLS pra txt Então eu vou Opção 1 O teste é o arquivo que eu já tenho Saída É o arquivo novo E só olhar Se você tem rápido de consciência Eu posso pôr o que eu quiser Aqui que vai sair lá Tá E pronto Vou fechar o programa Tá aqui ó Então ele criou Aí de novo Tá vendo lá É baseado nesse XLS aqui Olha só Tá bonitinho aí E olha o nome Eu coloquei Que é tanto de besteira lá Tá aqui E o reverso Funciona também Se vocês quiserem fazer testes E aprender mais sobre isso O que vocês podem fazer É dentro desse mesmo programa também Colocar aqui Dock e pdf Eu não sei como é que funciona Provavelmente o dock Vai ter alguns problemas De formatação Como o caso aqui Do xls O txt O ponto e vírgula E etc e tal O dock vai ter As suas peculiaridades De formatação Eu não sei como é que trata isso Eu nunca tive que fazer isso E pdf Muito menos Tá Mas tanto o dock Como o pdf Vai ter alguma metadato Lá dentro do arquivo Para ele poder fazer a conversão Aqui E trabalhar de alguma maneira E se você fizer assim Como eu fiz De passar Linha A linha Algum certo tipo de organização Vai ter Tá Pode não ser a mais perfeita A mais bem formatada Mas algum tipo de organização Vai ter Por exemplo No word Se você dá um tab lá Um parágrafo Centralizar Pode ser que não pegue Ou vem com alguns códigos Do que aquilo significa Mas é um exercício Bom para vocês fazerem Se quiserem praticar Um pouco mais E o programa Tá aí E obviamente Tá disponível para vocês Na internet Como sempre esteve Certo Bom galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido isso aí Eu espero que o cara que me pediu Veja esse programa Se não vê também Tá feito Minha parte Eu posso demorar Pra caramba Mas eu fiz É porque eu tinha Uma lista de programas Para fazer E até a próxima Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal E ative o sinozinho De notificação Não se esqueça De deixar o like Ou dislike E se quiser Um comentário Ou sugestão Não se esqueça De verificar Nossas redes sociais E também O nosso site Onde temos Todos os conteúdos Disponíveis Para download Em PDF E se quiser baixar Os vídeos Temos todos eles Disponíveis No library Até a próxima galerinha